Música 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 1 pedaço de tibas chis 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 vamos começar a fazer vamos fazer a pan vamos fazer agora vamos a 2 tbps vamos 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 a vamos a vamos a O binho tem um fio que tem um gosto muito para você, vamos agir a base. O binho tem um fio que usamos de um fio que eu tenho feito com uma esposa. Vamos misturar esse fio que o binho tem um fio que isso pode estar assim. e vamos mudar de color, vamos fazer a mesma coisa, e vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa sobre o qubio, que já foi fixado antes, temos o qubio de fazer e vamos misturar 1tsp de farinha de uma massa chave que acabarei em uma mistura para sair do dia, mas você pode fazer essas mistérias que caberam. mas eu kepto em 1tsp de farinha, em uma mistura, uma mistura, e você pode usar sua carne para que acolhá-se. Flute em 2 tb scan da soya sauce Misture em 2 tb scan da soya sauce Música 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 Me adicionar um pouco A gente 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 Música 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 A gente A gente A gente Tiremos ou Vamos testar nosso Town Eniablemente, eu voutóriar um pouco de quente Deixe minha peda aum se vou cortar Agora, eu vou preparar a prepare a proração Eu vou compartilhar com você Nos gusta a link日本 de descrição dos seus pagos Você pode ver a proração doiamo para a sua receita, então vamos para a nossa pêra e preparamos para a sua pêra e preparamos por isso temos a pêra do nosso. vamos fazer isso amunca a a pe ощущemos agora vamos ah vamos fritar 1700 em em si você pode usar esse processo antes do sino o problema para que você goste de fazer isso ele pode virá-se com o porkinho um o chico o o o o o o o o Bairro E Hum E Gente Não É E A E E E então nós vamos acabar com isso aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a hum de ser que se apresenta o bradco banca de aigir eu elegeria a 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 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Aig Yoga Aig Yoga Aig Yoga Bred Aig Yoga Baking Baking , eu também vou mostrar os vídeos , eu vou colocar o link na descrição do chaleça , que o chaleça , táima que eu vou mostrar , então eu vou mostrar-lfahr , as eu vou mostrar , , ele tem uma panha do chaleça , agora vou deixar o chaleça , e agora vou deixar , , , como eles estão recebendo rapidamente já que estão em quase 15 minutos para ver que vamos ver com a produção de preparação os parlamentares estão colocando para comer os ingredientes são preparados para comer O que você achou muito lindo, é muito bom que você gostou. Tenho certeza que você gostou, se você gostou, se você gostou. Se inscreva-se no canal, se você gostou e se inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Tive que você gostou de me ajudar, para que você possa me receber a notificação. com a próxima receita com a próxima receita com a próxima receita